O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, seja vindo a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic, mais um episódio, vamos continuar com a nossa série, o que é que temos amigos? Jogo do título, vocês pediram, o Silvio se trouxe, já sabem, não se esqueçam, deixem já o likezão neste episódio, conto com o vosso like, para mais vídeos de Ultimate Magic, vocês curtem tanto. Vocês, vamos dar aqui uma olhada aqui na equipa da semana, o que vocês mostram a ser, normalmente, temos aqui o nosso Ronaldinho, o que é que era este Ronaldo na equipa do Silvio, o que é que era? Sinal de muitas vitórias, não era? Não sei, amigas, digam vocês, carta Awesome, quem é que tem esta carta? Escrevem nos comentários se alguém já consegue ter esta carta. Quer dizer, isto deve ser, é quase, tipo, capaz de algo que me proteja, já até, eu não sei, é quase, é, mas é difícil, amigas. Comentei o Soares, Daniel, o Max apareceu outra vez, depois do outro vez. Ah, vai, cante-se. Vamos então ao nosso jogo do título, nada, 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 façam-nos ver se conseguimos ou não. Se eu não fiz mais nenhum jogo, já passou quase uma semana, como vocês devem imaginar, se não jogou mais Ultimate Team, Temos um recorde de 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota nesta divisão, damos um ponto, um ponto, temos um jogo para fazer, temos um ponto. Podemos empatar, amigas, e ganhar o título. Ganhar, ganhar, vou-vos mostrar, 13 mil, em vez de 10 mil e 400. É disso, só tem que ganhar ou empatar, desde que não perca, o título está garantido, é mais um troféuzito, isto já tem 7, em 12 seasons, é uma teca. Digam vocês, amigos, nos comentários. Então, portanto, vamos ver aqui, isto aqui foi a última vez, a última equipa, congelemos o que é que fez a portuguesa. Desta vez, o jogo de título, vou fazer a defesa brasileira. Deixem-me a ver, o Ciri, o pedido de contrato, se ele tem que ir ao mercado buscar contratos, está aí, está aí, está aí, começar a comprar pacotes. Queria juntar para outros jogadores, mas não está fácil, não está nada, nada fácil, isto sem injetar Money Money, Ultimate Team, que é muito limitado. Para muito, não jogámos muitos jogos. Vamos entrar, temos a defesa já, como eu queria, vamos pôr, se calhar o Casemiro aqui, por lugar do Benzo, exatamente, para ficar full. Em termos de extremos, ok, vamos pôr o telho à direita, e vamos, se calhar, por quem é à esquerda, o Nani. Não deixamos o Gaitan, ele está no 94, ainda está bom, está bom. Vamos deixar assim, amigos, o que acham? Vamos jogar assim com esta equipa, pequeninha. Quer dizer, podemos jogar com o Jonas na frente, com o... Ah não, está o Jackson, melhor, dos malucos, não são? Aqui o Jackson, não pensava que era o Jackson, afinal era o Vakar que lá tinha. Vamos trocar o Montero, pelo Jonas também, e o Jackson pela Vakar, vamos com o Quintana das costas, uma equipa abrasileirada, mas... Muitos jogadores do Porto, dois jogadores do Benfica, três jogadores do Paris Saint-Germain. Muitos jogadores do Porto, um, aliás, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O nosso jogador é Marco Silva, temos um rating de 80, uma Kimistria de 100%, 4,3,5. Vocês não veem que está aqui a fronha do Silvio, está a tapar, o Silvio lhes informa-vos. Vamos jogar contra o Ozevedo, até não sabem, o Ozevedo tem uma conexão mais ou menos. Perfeito, sejas, perfeitinho. Vamos ao um cabaço daqueles. Vamos ver se ele tem o Ronaldinho, ou Ronaldinho. Deixa eu ver aqui para eles, 83 no varal, Mourinho é treinador. Rene aí na frente. Vai lá, tem jogadores muito rápidos, até o Alcott. Tem ali aquele RW que agora não estou a lembrar do nome, do Liverpool. Fernando no meio campo, na defesa também forte. O Peter Shea na baliza, sempre difícil amargan-golos ao Peter Shea. Bem amigos, vamos tentar não se freia principalmente. Vamos voltar a esta sede de FIFA Ultimate Team Seasons. Vamos voltar à Arena Donbass. Claro que, tradicionais, este estadio tem uma atmosfera fantástica. Não estava a funcionar o fã da esquerda, assim já estava a funcionar. Madagans, vamos lá, Zé. Hashtag força, hashtag força amigos, aí nos comentários, hashtag força. Para quem viu o episódio até agora, para você saber que está sempre atento. Hashtag força, força para aqui. Força para o Silvio ganhar este jogo ou empatar. Fazer mais um título. Fazer mais um título. Ui, que corte para o Fernando. Olha, olha, sai, sai. Peter Shea das mobilias. Ah, sério? Vai chegar aqui a tocar a bala na atreza? Sucessão não vai focar numa figa. Parece que não ia. Alalana. Então Alana não é campeão. Aaron Ramsey, para o Wolkotk. Telho, bem. Acemente linha lateral para o Sporting. Sporting não, show time. Equipamento é que é do Sporting. Casimiro lança a longo para Telho. Vai tendo a correr, é muito rápido. Domina, mas domina mal. Aspili, cueta, chega, corta a bola. Ui, mas Telho a recuperar rápido. Perde outra vez. Oh my God, que atrapalhação. Bala para trás do Wolkotk. Vamos em Fernando. Bala para trás para Koscielny. Colman. Ui. Vem Gaitan. Jonas. Quintero. Jonas. Oh my God. Sério? Não acertando a baliza? Já o primeiro aviso, amigos. De perigo. Vai pôr contra-ataque. Offside trap, não. Contra-ataque. É sério que ele espera que eu vá à bola. Não avança, Deus. Olha, olha. Como é que ele pensa aqui? Ai, que o Danilo. Olha, olha. Ah, Silvio não oferece as golos, Silvio. Vem Casimiro. Vem Casimiro da Silva. Agora Jackson. Jonas. Bala para trás. Bala para Quintero. Quintero, mas que finta de Quintero. Abre e vem para Gaitan. Gostaram, amigos? Cruzamento ou o grande corte? Para o tapete canto. Agora o shoulder time. Olha Quintero. Cruzamento. Era para David Luiz ali à entrada da área. Bem jogado. Bola para Casimiro. Bola para o Jaxan. Jonas. Quintero. Ui, corta bem Coleman. Tem dificuldade da equipa atroçar a sair para o ataque. Mas desta vez vai conseguir, parece. Ui, Alexandro. Mandou-se ali num voo, meu belhote. Olha para David Luiz. Bola para o Alexandro. O Alexandro vai para o meio. Para Quintero. Ui, perto. Bem, Casimiro junto. Isso mesmo, juntinhos. Ah, Jonas. Vai ajudar a bola a eles. Não estás a jogar de vermelho. Isto nem é, não sei se é ver a malha e meio cor-de-rosa, não é, amigos? Pelo menos mais países que eles escolhem. É, essas podem mandar o jogo todo. Ah, ah. Se há a mão, se coma. Nem conhecia este jogador, amigos. Estão-vos muito sinceros. Não me perguntem o que equipa é que ele joga. Seus, anda há pouco a ver as ligas. Anda há pouco a ver futebol europeu. Mas mais os jogos do Sporting. Não há tempo para tudo, não é, amigos? É muito vício, é muito vício. Olha, olha. Jonas. Olha, 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 olha. Estou tentando ter a bola sempre no meio campo adversário para ele ter menos hipóteses de criar-nos perigo na nossa baliza, não é, amigos? O mais importante é não sofrer gols sempre. Seja qual for o jogo, este aqui, essencialmente, porque o empate chega-nos. Mas todos os jogos é importante, principalmente, não sofrer gols. Pois acaba de haver-se uma oportunidade para vocês marcarem. Nunca entrem em loucuras de ataques. Vem, Casimiro. Ah, saiu mal o passe. Então faz uma boa gestão de posse de bola. Troca a bola, arranja os passos. Depois sim, ataca. Volta atrás sem medos. Faz bem. Não joga mal, amigos. Ele não joga mal. Estamos na segunda divisão. Não se esqueçam, vai-se vir já para a primeira. Já tem a divisão assegurada. O objetivo é em duas, três temporadas. Se se conseguir o título da primeira divisão. Vamos ver se se consegue. Não vai ser nada, nada passa. Martínez, bola para a Talho. Chuta a Talho, defende Peter C. Não segurou a primeira, mas segurou a segunda. Bem jogado, pôr, bem jogado. Bola para o Rooney. Ainda não sei o Rooney no jogo. Já passou por um. Aaron Ramsey. Adam Lallana. Bem, Alexandro. Vai buscar. Tapete de cantos. Atenção a isto, mas... Atenção a estes dos tapete de cantos. Que eles têm homens altos. Muito perigoso. David Luiz nem está na área. Meu Deus. Ui, isto é as jogadas estudadas, amigos. Jesus. Jogadas estudadas, amigos de Souza. Souza provavelmente joga com contra jogadores que jogam apenas Fifa ou jogam muito pouca coisa sem ser Fifa. Passam aqui muitas horas aqui na Divisão 2, para cima Divisão 1, Divisão 2, Divisão 1. E se eles vêm aqui esporadicamente, está na-se bastante difícil, amigos. Eles miram. Bola para Gaitan. Ai, Gaitanzito. O Peter chega e roubeu a bola. Belhotes. Fecha, 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 fecha. Intero? Oh, meu Deus. O contra-ataque dele. Ah, está a recuar com a bola. Defender posicionalmente, eu defendo muito melhor. Normalmente aqueles jogadores que optam por jogar, tentar jogar rápido ao contra-atendá, que normalmente me surpreendem mais do que estes jogadores que normalmente tentam fazer jogadas organizadas. No momento, o Suze defende bem. Adam Lallana. Oh. O Suze defende bem ataques organizados. Tinha mais dificuldades a defender contra-ataques com jogadores rápidos. E ele tem alguns jogadores que têm extremos rápidos, mas não está a aproveitar. Vamos ver o que é que dá. Melhor sacou. Pô, clube para Zevedo. Os relatos para mim, três para ele. 58% posse de bola, exatamente. O Suze normalmente costuma ter sempre volta de 60% posse de bola. Tem que ser muita posse de bola. Neste jogo não estou conseguindo. Ele, desde que me tem a bola, circula para um lado, circula para o outro. Estou a defender bem. Ele tem jogadores de qualidade. Vou dizer mesmo assim, ainda é um jogo positivo. Ele não teve grandes oportunidades de golo. Não me lembro de nenhuma defesa do Sírio Goal, enquanto o Peter Seja tem que fazer ali uma apertadita, amigos. Vamos embora. Eu vou acionei. O I está a fazer as tádicas todas do TNC. E eles põem no começo do segundo jogo. Cuidado, cuidado, cuidado. Estas jogadas estudadas, amigos. Uh, isto é que é perigo. Aí, a sorar a árbitro. Veja lá isso, começa a dar amarelos. E isso vai fazer o jogo para o jogador. Ah, sem dúvida, não foi o melhor jogo para o jogador. Aaron Ramsey. Arsenal. Ah, passa para ele, já, Marquinhos. É muito louco, não é? Jackson. Vai, miudo. Bola para Quintero. Ai, 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 ai. É muito rápido, Coleman. Vai fechar. Olha lá, Jonas. Oh, meu Deus. Ih, é muito bem, Casimir, amigos. Ele não tem muita velocidade, não tem muito pace, mas ainda assim, é sucessivamente rápido aqui no meio-campo. Usa bem o corpo. Martínez. Lançar a lupa de Jonas. Jonas tem que dar para trás. Batalho. Vamos fazer, Silvio. Já passou por dois. Oh, meu Deus. Ui, oi, o perigo. Jackson. Oh, zez. Completamente. Grande desequilíbrio ali por Tello. O Cristian Tello. Conseguiu furar dois jogadores. Bem jogado, Silvio. Bem, David Luiz. Bem, miudo. Ui, Jonas bola para trás. Alexandre, não vira a flanco para Danilo. Danilo para o Manos. Está no Real Madrid. Casimiro. Bem jogado. Ai, a Zez. Já chega sempre este pitar cheio de uma figa, meu. Então, o Quinter está um pouco cansado. Eu não sei se tem o Talisca no banco. Não sei se mete o Talisca ou não. Não, vou pôr o Talisca, amigos. Está cansado o Quinter. Vamos com 60 minutos. Dar ali uma força ali no meio campo. O Talisca é alto, também é forte. Apesar do bom jogo do Quinter, amigos. Apesar do Quinter estar a fazer um bom jogo. Ele é muito bom, tipo, receber a bola. Gostas, girar para um lado, para o outro. Passar, é rápido. Tem agilidade. É sem dúvida o melhor, melhor, melhor ofensivo da nossa... Aqui no FIFA. Porque no Porto, ele, na realidade, tem poucas oportunidades a mover. Há muitos, muitos jogadores também de qualidade, né? O Plamental do Porto. É difícil jogar em todos. Mas Quinter, acho que tem que jogar. O que acham, amigos? Não acham? Llegam aí os adeptos do Porto. O que é que acham se Quinter ou não devia ter mais oportunidades? Então, mas ele não está a jogar, hein? Olha. Não jogas, o Silmarca, velho. Estes maluco, ou fazes? Está fora de jogo, eu não acredito. Era o golo do Quinter antes dele sair embora. Não aproveitei. Também, ainda bem. Por um lado, ainda bem. Ele não está aí, ele não está lá a jogar. É isso. Não há nada. O Silmarca ficava contente. O Silmarca ficava contente porque não tem nada que ir abandonar o comando, né? Uma das coisas que os managers têm de fazer é manter todos os seus fãs felizes. Às vezes, já não acontece. Acontece. Às vezes, o Silmarca também abandona o comando. E o futebol para fazer alguma coisa, tem que ser feita rápido. A quem já não aconteceu isso. Mas ele já está aí, está a 0 a 0. Temos o jogo outra vez. Como deve ser. Bora. Manjáxá, Martínez. Dá para Talisca. Talisca aqui ia dar já outra profundidade ao jogo. E aí, é mais uma pausa. Para com pausas, meu. Nem joga, nem deixa de jogar. O belhote, não. Deve estar a lanchar agora. Curto. Meu Deus. Ah, viram o que eu tenho que tirar às vezes? É isto, é isto. Game Pausas, waiting for opponents. O nosso vídeo vai se estendendo, se estendendo. O meio da pausas. Seus, não corta, porque seus pés, vocês também têm que esperar, não é, belhote? Não, mas não se vai falando enquanto há estas pausasitas. Encher de chorices, com bom sensos, na vossa companhia. Vamos lá. Tejo. Bola para Casimiro. Olha aí, que está a entrar, não dá. Ui, que mau passo de Casimiro, lá. Não te perigoso, vai cenas Ui Ah, sério, tu diz que Tira o velho aí, tu diz Ui, que faço Agora já não Ai, é que salto meu Ui, queca Ele diz que ia dar batalho Oh, meu Deus Deixa, isso Má bacana-se, bora Bora, 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 Jackson Batalho outra vez Ai, ai, que ia chutar Meu Deus, como é que ele me tirou a bola Vem, talisca Fecha, fecha, fecha Oh, meu Deus, tá aberto no meio, tá aberto no meio, Silvio Oh, meu Deus, outra vez Assim não, Zez, assim não, estou a dar muito espaço já A jogada que era o Colcó, fez o primeiro remate Bola para o meio, bola para talisca É virar bem, bola para Jonas Fazer Jonas, ganha profundidade Jonas, lança-te a lisca Recupera bem com o Sheldon Ui, 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 arriscaram ali o passo Meu Deus, faz-me correr tanto os meus jogadores, é um desgaste Faço muita pressão, mas é Se trocarem a bola à queda de defesa Estão assim impossível tirar a bola Daniel Sturridge Ah, estou a lichar Jonas Bola para Christian Taylor Vamos enxergar a bola para Daniel Ai, 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 ai Jackson ali tentar o remate Bola para Casemiro Jonas Ai, 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 ai Essa bola passa ali para Jonas Aí tá, bem miúdo Ei, esse horário, Victor Vai para a rua, aquele não Não, conchene Mais um amarelo 87, bem, está o empate quase Conseguido, amigos Eu queria ganhar Porque este é um adversário Só tem uma boa equipe Para ele não jogar mal todo Está completamente à minha mercê Jonas Bola para Jackson Trabalhar bem Jackson chutou Mas que defesa Goalou Goalou Gaitan Oh my god Os 89 minutos És justo, amigos És justo A equipa que mais quis Sem dúvida Trabalhamos ver se não sofremos Oh my god Que melhor maneira Que melhor maneira de terminar o empate Remate de Jackson Martínez Grande defesa de Peter Cé E Gaitan A ganhar de cabeça Peter Cé ainda se estava A levantar A aproveitar muito bem E a finalizar Para o gol Que poderá ser da vitória Vamos ver se eles aguentam Mas por já que isto Lutou por parte da base Mas de Peckins Agora vais passar por todos E és o meu do Tobar Daquilo não dá a ninguém Não passaste durante 20 minutos Já agora quis passar Panta lixo Que agora mulhudo Leva a bola ali O que é que isso está a inventar, né? Ah, Sorarbit Já está na hora, Sorarbit Não brinca comigo Por que é que o Casemiro está tão avançado? Vem que este parte da base O Casemiro tão avançado, não Deus, não É pé de boliza, é verdade Está feito, amigo Jogo do título Vocês pediram Aí está ele Vitória Título conquistado Na segunda divisão Brutal, amigos Estamos na primeira Agora o objetivo é Chegar ao título da primeira Vai ser nada, nada fácil Não sei que consigamos Até ser o novo FIFA Então agora vai ser Se calhar O manter de primeira divisão Acho que tem que ser O grande objetivo, amigos Vai ser bastante difícil Disto aqui Ou fazes grandes resultados E chegas muito perto do título Ou então Não consegues fazer pontos Para te manter Não sei, amigos Digam vocês Isto não deu entrega do título? Não deu entrega de nada? Supostamente não costuma dar Acho que não Man of the match Foi Peter Scheming Vocês podem ver daí Olha aqui Dizeste Três mil e quinhentos e um Acabei com Quarenta e nove por cento Para a sua bola Quase Cinco e cinquenta Para cada um Sete remates Quatro à baliza Ele esteve cinco Com a baliza Se amas Coleman Coleman é uma defesa direita Eu pensava que eu estava Jogando no meio-campo É uma brutal Bem Está feito Vinte e três pontos Brutal Brutal, amigos Sete vitórias Deis empates Uma derrota Congrati You have On the title Yes Bem jogado Bem jogado Silvio Já sabem Isto é que força Para quem Viu o episódio Até aqui Zés Deixem-me aquele apoio Épico Vamos tentar chegar aos Cinco likes Neste episódio Ultimate Mágico Porque sem o vosso apoio Isto não tem graça nenhuma Nossa Já sabem disso Até a próxima E fui Haha